Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de importantes Elfos que não apareceram lá no Silmarillion publicado, mas que tiveram uma grande importância para guardar as tradições de seu povo durante as Eras. Música No vídeo de hoje, então, nós vamos conhecer uma escola de tradição élfica que não foi mencionada em o Silmarillion. Mas seus membros foram responsáveis por escrever a história de sua raça e de suas línguas. Mas antes de começar, já dá aquele like aqui no vídeo para não esquecer depois, e com esse like você já vai ajudar o canal a ter mais relevância aqui no YouTube. E quem está chegando agora no canal já se inscreve e clica no sininho do YouTube para receber as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Eu quero dedicar esse vídeo de hoje para o Anderson Kallassans, porque desde o começo do TT ele pede um vídeo só sobre o Fëanor, e esse vídeo aqui ainda não é exclusivo do Fëanor, mas ele vai ser mencionado. Então o que acontece é o seguinte. Lá no TT nº 80, que nós falamos sobre a telepatia na Terra-média, nós mencionamos um texto chamado Osano Ekenta. Esse texto foi escrito por um elfo chamado Pingolov. Se vocês procurarem por esse elfo nos livros considerados canônicos, ou pelo menos nos livros publicados por Ronald Tolkien, vocês não vão encontrar menção a ele lá. Nem mesmo no Silmarillion publicado ele foi mencionado, mas isso foi uma decisão editorial de Christopher Tolkien. Como já foi muito complicado organizar todos aqueles papéis e histórias deixadas por seu pai, numa narrativa contínua, colocar o elfo que guardou toda aquela tradição seria um complicador a mais. Ou seja, nos papéis originais de Ronald Tolkien, a história estava sendo contada pelo elfo Pangolov. Isso nós só ficamos sabendo quando Christopher Tolkien começou a publicar o The History of Middle-earth. Então prestem atenção no que vamos falar nesse vídeo aqui, pois ele nunca foi publicado no Brasil, afinal de contas o History ainda não tem tradução para o português. Portanto, lá no volume 11 do History, nós tomamos conhecimento do Lambengolmor. Esse é o nome dos mestres das tradições dos elfos. Podemos até fazer um paralelo com o próprio Tolkien, que criou as suas histórias para servirem de plano de fundo histórico para suas línguas inventadas. No caso dos membros do Lambengolmor, além de linguistas talentosos, eles eram também historiadores, tendo criado diversas obras contendo a tradição da história dos elfos e de suas línguas. Seus membros conhecidos eram Rúmil, que criou a primeira forma de escrita élfica conhecida, o Sarath. Não confundir com o Rúmil, que aparece em O Senhor dos Anéis, que era o irmão de Haldir de Lothlórien. Temos também o elfo Pangolov, que escreveu muitas obras que depois serviram de base para a composição do Silmarillion. E o único que aparece no Silmarillion publicado, Fëanor, que não apenas criou o grupo, como ele também criou o Tenguar, aquele sistema de escrita élfica que foi desenvolvido a partir do Sarath. Lambengolmor é uma palavra enquênia que significa algo como mestre das tradições de línguas. Embora Fëanor só tenha tomado parte da tradição linguística e pesquisas durante a sua primeira juventude, a ele é acreditada pela tradição a fundação da Escola de Lambengolmor. E os mestres da tradição levaram adiante sua obra. Essa escola continuou existindo com os Noldor mesmo durante os rigores e as agluras da fuga de Aman e das guerras de Beleriand, e sobreviveu de fato até o retorno à Tolerésia. Rúmil era um erudito dos Noldor que vivia em Tyrion, sobre a qual nós já falamos lá no TT nº 136. A grande realização de Rúmil foi ter inventado a escrita. Seu alfabeto, como falamos, recebeu o nome de Sarath. Rúmil era um linguista excepcional, e ele foi o primeiro a perceber, quando os Teleri finalmente chegaram em Aman, como a língua Teleriand diferia do Eldar em comum em comparação com Quenya. Eldar em comum era a língua dos Elfos que participaram da Grande Marcha para o Oeste. Presume-se que Rúmil foi um dos Noldor que recusou ao chamado de Fërnor, como nós falamos lá no TT sobre os Fratricídios Elficos, o TT nº 157. Isso porque ele parou de escrever a sua parte dos Anais de Valenor com o retorno daqueles Noldor liderados por Fënarfin. Dentre as obras das quais Rúmil foi o autor, podemos citar alguns que foram inclusive traduzidos para o Westeron por Bilbo Bolseiro. Alguns textos primitivos ele escreveu e eles foram expandidos por Pengoloth. Entre eles nós temos o Ainulindali, os Anais de Aman, o Lamas e o Ambar Kanta. Ainda vamos falar desses documentos futuramente aqui no TT. Outro membro importante dos Mestres da Tradição foi Fëanor. Esse dispensa apresentações. Além das Silmarils, dos Palantiri e provavelmente das Lamparinas Fëanorianas, ele criou o Tenguar. A partir do Sarath de Rúmil, Fëanor desenvolveu o Tenguar, que acabou servindo para várias raças e línguas diferentes. Podemos lembrar inclusive que a inscrição do Um Anel, que é uma fala da língua negra, está representada em Tenguar. Sabe-se que pouco dos Eldar chegaram a aprender o Valarin, que era a língua dos Valar. Dentre as pessoas de forma geral, apenas algumas palavras ou nomes eram de conhecimento aberto. Mas Fëanor, antes de seu descontentamento, chegou a aprender mais dessa língua do que qualquer outra pessoa na sua época. Mas o que ele aprendeu manteve para si mesmo, pois ele se recusou a transmitir até mesmo aos outros membros do Lambengolmor, devido à sua rixa com os Valar. O último mestre dos Lambengolmor foi Pengolod, um habitante da cidade oculta de Gondolin. De origem misturada Noldorin com Sindarin, ele nasceu em Nevrast, e depois acompanhou Turgon e seu povo quando a cidade de Gondolin foi fundada. Música Como um membro dos Lambengolmor, Pengolod era considerado o sábio dos Noldor, e ele foi considerado um dos maiores desde Fëanor. Pengolod escapou da queda de Gondolin com Tuor e Idril, e foi com eles até as fozes do rio Sirion, onde foi feito um refúgio para os sobreviventes, como nós vimos lá no TT dos Fratricídios Élficos, já citado aqui. Música Pengolod escrevia tanto em Sindarin quanto em Quenya, e ele resgatou de Gondolin alguns escritos antigos, suas próprias cópias, compilações e comentários. Foi graças a isso e sua prodigiosa memória que muito do conhecimento dos dias antigos sobreviveu. Tudo o que se sabe sobre os nomes élficos e suas origens, e sobre o que diziam os antigos eruditos, deriva direta ou indiretamente de Pengolod. É dito que os Anais de Beleriand são obra de Pengolod, ou seja, as histórias escritas da Primeira Era. Em outra versão da história, essa obra é chamada de Anais Cinzentos. Outra obra sobre a qual trabalhou Pengolod foi nos Anais de Aman, que foi desenvolvido a partir daquilo que já tinha escrito Rúmel. Os Anais de Aman constituem numa cronologia detalhada desde a criação do mundo até o final da Primeira Era, incluindo uma explanação sobre a contagem do tempo em anos valianos. Foi enquanto morou no refúgio das Fozes do rio Sirion que Pengolod realizou a maior parte de seu trabalho. Ele se baseou em informações colhidas com os refugiados de Doriath, fazendo cópias dos documentos escritos em Kirith, que são runas. Devido ao isolamento anterior de Gondolin, foi somente com esse contato que ele pôde complementar seus conhecimentos das línguas e sistemas de Beleriand. Depois da Guerra da Ira e com a chegada da Segunda Era, Pengolod continuou morando no Reino de Lindon de Gil-galad, ao ponto de os Dúnedain poderem copiar o seu trabalho. Pengolod ficou na Terra-média até que a Segunda Era avançasse bastante, e foi um dos poucos Elfos que podiam entrar em Khazadun. Na verdade, os textos revelam que ele chegou a morar lá por um tempo. Inclusive, existe um outro texto que fala que ele chegou a aprender uma forma arcaica de Khuzdul, a língua dos anões. E isso era algo excepcional, pois essa língua era mantida em sigilo quase que absoluto. Os anões só falaram poucas palavras dela na frente de outras raças. E até seus nomes verdadeiros, como nós já vimos antes aqui no TT, eram mantidos em segredo, e eles usavam nomes nas línguas dos povos com os quais se relacionavam. Quando a Sombra de Sauron caiu sobre Eriador, na Guerra dos Elfos contra Sauron, sobre a qual mencionamos no TT nº 107, Pengolod resolveu ir embora da Terra-média e foi para Tolerência. Assim partiu o último dos Mestres da Tradição da Terra-média. Muitas eras depois, ele aceitou o viajante a Elfwine como seu ouvinte e lhe falou sobre as Tradições Élficas e os Dias Antigos. Sobre a Elfwine, que também é um personagem importante que não aparece no Silmarillion publicado, nós vamos falar no futuro aqui no TT. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos sobre os Grandes Eruditos Élficos, os Mestres das Tradições das Línguas. Eles não entraram para a versão publicada de O Silmarillion, é óbvio. Mas provavelmente, se Ronald Tolkien tivesse terminado a obra para a publicação, ele teria incluído Rúmel e Pengolosa. Eu quero agradecer demais aos nossos padrinhos e madrinhas que estão contribuindo para o incremento aqui do nosso canal. Hoje quem se juntou à família de padrinhos do TT foram os nossos amigos Patrick Moreira Martins, Guilherme Robert Omni, o Thiago Ramos, Ian Souza Santos, Luan Christian do Santo Silva e o Vinícius Sandri lá da Caverna do Golo. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. E hoje eu quero mandar um abraço também para Maria Lúcia, para Vânia Bonin, para o Ragnar Henrique, para o Finkler Krauss e para o Israel Olivat. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se esqueceu de dar o like no começo, dá uma curtida aqui. Quem esqueceu de se inscrever já se inscreve e clica no sininho. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram, participe do grupo de discussões Dragão Verde e visite o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Films, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como, é só clicar no link que está aqui na descrição. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!